Então pessoal, aqui estou eu depois de muitos anos, mais de 11 anos sem vir aqui Esse é um dos meus lugares favoritos aqui na região de Pompany É o Hillsboro Inlet, é um parque público na beira do canal e lá é a saída para o mar Então você chega aqui, estaciona o seu carro ali, tem uma máquina para pagar o estacionamento Você compra quanto tempo você quer, a 1h25min a hora E aí você tem aqui banheiro, você tem pescaria, muita gente vem pescar aqui, que é a entrada do mar, é um canal Ali na frente você está vendo o farol de Hillsboro, naquela ponta ali, o farol antigo É dentro da cidade praticamente, você gasta 10 minutos para chegar aqui E vem com a família, passa o dia, se divertindo aqui Agora há pouco eu tirei uma foto, essa ponte que vocês estão vendo ao fundo, é uma ponte elevadiça Para que um iate possa passar por baixo, ela levanta, o trânsito para, tudo organizado, tudo ordenado, ninguém buzina O pessoal espera E a coisa se procede dessa maneira Muito legal Então é isso O Hillsboro Inlet Aqui é o banheiro e o museu E lá adiante está o mar É uma saída muito tranquila, o canal é fundo, os barcos podem passar numa boa É isso, um lugar muito gostoso de ficar Vou passar algum tempo aqui hoje, meu filho está para vir para cá e a gente vai pescar um pouquinho Então é isso, um lugar muito bom Obrigado.